E aí amigos, prazer estar com vocês aqui mais uma vez Estamos aqui em Bodocó, né? Bodocó, Pernambuco, Serra da Lagoa Apresentar-se pra vocês aqui mais de 3 hectares Com casinha de type, ó, casinha top, né meus amigos? Casinha top, certo? Um precinho bacana pra vocês aí Aqui você pode ver energia, internet Não é problema, aquilo é bem localizado Aqui pra vila ali, né Camilo? Vai dar uns 8km, linha reta aqui, certo? Já bem acituadozinho, ó Muito pé de manga Pé de goiaba Jamelão Limão Pé de... Enquanto eu mostrei pra você aquele Éve-acideira, não sei como é que você conhece aí, ó Pé de manga Tudo bem acituadozinho Precinho bacana aí pra vocês O precinho que Que realmente cabe no seu bolso Só aquele criou a galininha Vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha, o cheque da galininha Cobertozinho, ó Olha aí, ó Frandozinho da hora, hein? Aquele plantão milho, fala Ela faz um bicozinho mesmo aqui, ó Pé de maracujá Essa aqui é bem localizada, meus amigos Aqui, essa serra aqui É... Tem muitas fases, ela aqui encostada Tanto pra um lado que nem pro outro Ela faz cantar aqui, ó Faz cantar aqui, né, Carlos? Ela faz cantar aqui Aí vai lá naquelas casas lá, ó Pra você ver como é bem povoada, ó Muitas casas mesmo Até sai embaixo É um monte de casa Aí ela vai até lá perto daquela casa lá Aí desce pra aquela mata lá, ó Pra que aquela roça de mandioca Tá um pouco de vento Tá barulho Mas... É assim mesmo Que a gente filma aqui, natural Aquele plantão É aipinha, ó Macaxeira E aqui a mandioca nova Tá vindo com força, ó Tem prato aqui, ó Ela nascendo, ó Estourando a terra Ó, ela faz cantar aqui Certo Aí aquela desce, ó Derrete Até numa cerca que tem lá embaixo Não é isso, Carlos? Até numa cerca Ó, aqui faz quatro Tá pega Só que a terra é pouco Do tamanho da roça, né Só que não é dele, né Do rapaz Acho que ele arrendou Certo? Aí só até vai tá liberado Quando ele arrancar, ó Vai até lá, ó Olha que maravilha Voltando pra cá, ó Vai ter esse piquinho aqui Certo? Ferra boa Aqui tem que dar uma riscada A mandioca aqui é nova, ó Tem que dar uma riscada nela aqui Tira esse mato, ó Nela da produção O mato aqui vai jupar ela, né É... É... Duas fases que você precisa ter cuidado É a fase inicial, né De... Dois a três meses Você tem o cuidado dela Pra não ficar com a canela fina Que nós já tínhamos aqui E a fase terminal de processamento Que não tá agora, né Você tira esse mato, ó Você tira o mato aqui Ela tem... Aí vai ter... Ter vida Vamos perder De aipinha Eu conheço no meio da outra, ó Que é a mandioca mansa, ó Essa daqui é comestível, né Do jeito que arranca pode cozinhar e comer E essa daqui não, ó Essa daqui tem um material tóxico Chamando manto poeira A gente conhece aqui Manto poeira Você tem que extrair, né O material tóxico Aí sim Aí faz vários produtos E mesmo assim Depois de a fermentar A manto poeira Ela serve como alimento Pra gado Pra adubo Muitos... Muitos... Alimentos faz Da mandioca, meus amigos São muitos mesmo Depois eu vou trazer pra vocês Um pouco da lista que faz Desde comida Fertilizante Adubo, né Dá muita coisa saborosa E é isso aí, ó Ela desce até numa cerca lá, ó São 3.3 hectares, meus amigos Tamanho ela tem, viu Aqui o cara já arrancou aqui, ó Preparou essa terrinha aqui Já plantou, ó Ela tá plantada, ó Certo? Ela tá quase nascendo Já não adiu É não, aquela terra pega aqui, né Pronto Ó, o rapazinho tá me indicando aqui Aqui desce reto, né isso? Uhum Desce reto Aí o rapazinho falou que não... Ó, outro pé de aipinha ali Vou mostrar pra vocês Eu conheço de longe, ó Pode ser qualquer variedade A gente conhece Aqui, ó Aqui é mandioca doce, ó Pode comer aipinha, ó Já ali não é, ó Você conhece A diferença é de longe, né Mas quem não conhece É complicado, ó Aqui dois pés dela, ó Aqui Aí aqui já não é, ó Muito bacana, meus amigos Na mãe, bom, né E o preço Não tem que dar Você plantar, criar, né É quase 4 hectares O preço é um bacana aí Que cabe no seu bolso O preço de sair Você planta uma roça Você tira Que é de pagar 3, 4 vezes ela Tá vendo, né 3, 4 vezes Vou ver que meu povoado Lá na frente, ó Tanto de casa Bacana, bacana, né Tá, vai ter lá no canto, ó E volta quando a gente Começa o vídeo lá, ó Pois é, meus amigos A mandioca é um É, ou tá sendo um dos produtos Melhor aqui pra nossa região, né E eu acho que Que não tem outro pra bater, não, né É Em termos de preço Rendimento e Produto que ela dá A mandioca, ela é Bem bacana Dá vários produtos Muito alimento Fertilizando, adubo Você pode usar ela De várias formas Ração pra animal, né É isso aí A gente vai ficar por aqui A gente não trouxe a chave da casinha Pra gente abrir Pra estar Trabalhando Depois que você tem Interesse A gente mostra ela por dentro É uma casinha de taipa, né Já tem broca ali Teira Você faz uma Uma melhor Certo? Se você tem interesse Nessas 3.3 hectare Em contato comigo Aí rapidão Que essa daqui Tem negócio pra vender rápido Viu Incrível o preço Aqui dela Né Bem bacana Vou deixar o preço Aí no No vídeo Deixar o preço É Na capa Como se diz, né É Na descrição Todas as informações E No primeiro comentário Eu vou fixar Fixar o contato E o preço O preço vai ficar Visível Logo na capa Que você já vê Logo, certo? Se você tem interesse Em adquirir Grandes propriedades Nessa região A gente tem Grandes, pequenas É só entrar em contato Com a gente Um forte abraço A todos vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, meus amigos Tchau, tchau